Salve, rapaziada! Vamos ver se eu vou conseguir gravar, né? Porque tem um caminhão aqui dando a ré e daí fica no pi-pi-pi-pi. Vamos lá, provável Grêmio, rapaziada? Voltamos com os prováveis Grêmio. Antigamente a gente fazia, ultimamente não tava fazendo. O senhor consegue fazer um 4 aí pra nós? Dá um papel aí. Mas vamos fazer o provável Grêmio, tá? Que definido, rapaziada! Grêmio e Fortaleza é um dos jogos mais importantes, né? Da temporada pro Grêmio, porque o Grêmio vai estar buscando distanciamento daquela zona ali, já tiveram outros que o Grêmio não aproveitou. Mas isso pode ser a confirmação, né, Guzara? Com o Kaique no gol, o GE trouxe há pouco, tá? A confirmação, tá? Do GE, do provável Grêmio, tá? O Renato pode mudar tudo em cima da hora, não sabemos, né? Mas uma das nossas dificuldades de saber e nossas sempre polêmicas que a gente cria, assim, é sobre o gol. O Marquezinho vai estar fora. Quem entra? Kaique, tá confirmado, tá? Kaique tá confirmado como titular, então. E Kaique, João Pedro, Gustavo Martins e Kahneman, repetindo essa zaga que foi muito bem contra o Botafogo, e Reinaldo. Dodi, abrindo o meio campo, já que o Vila Santos está suspenso também, tá? É bom pra já ir treinando, porque no jogo da quarta, que foi confirmado contra o Atlético Mineiro, também não teremos Vila Santos por conta da data FIFA, tá? PP, Edenilson, Cristal do Soteu de Bright White. É esse o time, não mexe mais nada, não mexe mais nada. É o time que deu certo contra o Botafogo, é o time que, né, razoavelmente está dando certo, contra o Botafogo deu certo. A gente fez um bom jogo, fez boas jogadas, foi um time bem ajustado, que atacava em bloco e defendia também mais rápido. Almir, não é muito cedo, um jogo só? Sim, sim, muito cedo, vamos ver mais, então. Vamos ver mais, vamos ver em casa, vamos ver amanhã, um jogo importantíssimo pra ti ganhar moral. Tu vai enfrentar um Fortaleza, que não é fácil, não é fácil esse jogo, não é um jogo fácil, tá? Mas tu vai enfrentar um Fortaleza, que vai vir jogar na tua casa. E dentro da nossa casa a gente é muito forte, a gente foi lá contra o Botafogo com essa formação e conseguiu trocar a garrafa com o Botafogo, conseguiu fazer um bom confronto com o Botafogo e merecíamos até uma melhor sorte, discordando do Sr. Dexter, né, Guzá? Já vai deixando aí nos comentários qual time, o que vocês acham que poderia mudar, gostam dessa formação, querem a sequência dessa formação. Também vou deixar nos comentários aí o link que vai te dar 5% de cashback no Tio Verda pra te armar uma programação no final de semana com toda a família ali, é um link. O que é o Tio Oferto, Guzá? É um site de ofertas, que ali te oferece muitas opções pra te pagar muito mais barato do que tu ir direto no estabelecimento. Tem Serra Gaúcha, Grande Porto Alegre ali, tu vai fazer a festa ali com uma programação top no final de semana da tua família ou pra semana também. E também vou deixar ali o link da Amazon. Os melhores produtos estão na Amazon. eu sou suspeito pra falar, meu fone, todos os meus parafernálias aqui estão na Amazon. Inclusive a bola do Grêmio, aquele quadro, tudo tu encontra na Amazon. Estão ali no link, vocês vão encontrar. Na descrição, tá, rapaziada? Quero saber de vocês, Pavon e Fábio estão liberados, tá? Pavon e Fábio estão liberados. Então podem aparecer amanhã no banco de reservas. Rodrigo Eli e Gemerson seguem fora, Guzada. Isso é uma incógnita, né? Difícil, né? Tá difícil de a gente poder contar com o Rodrigo Eli e Gemerson, né? Faz, ó, faz tempo que a gente não consegue contar com esses dois que vão. E volta o Pavon também, era um cara que tava longe, o Fábio também. Mas agora, pelo menos o Fábio e o Pavon estarão à disposição. Sempre lembrando, o Renato tá fora por causa daquela suspensão do STJD. E o Monsalve também tá suspenso, tá, Guzada? Eu falei sobre o suspenso aí, o Monsalve também tá suspenso. Tá? Desses todos que eu falei de suspenso. A volta também do Soteudo, que tinha ficado fora por desgaste. Também ali foi citada no time. O único que anuncia a transmissão do jogo de amanhã, 21h30, na Arena do Grêmio, é o Premier, tá, rapaziada? Deixa o like, te inscreve pra muito mais Grêmio e vamos embora, rapaziada. A qualquer momento pode ter vídeo aí. E amanhã, no lugar do nosso live Grêmio Show, vai ter o pós-jogo de Grêmio e Fortaleza. Se Deus quiser, nos abençoe com aquela baita vitória, rapaziada. Um abraço.